E aí, lembram que eu vim 20 dias atrás e falei que hoje será a inauguração do barco, 10 de julho? Aqui estamos, vamos fazer um tour? E aí, quero mostrar a churrasqueira para vocês, porque ela ficou a coisa mais linda, toda moderna, slimzinha, olha aqui, é uma gavetinha que a gente puxa, ela está toda com a pedra em calacata, a torneira embutida de barco. A gente adaptou a churrasqueira que a gente já usava, né, toda a gente adapta, né, e eu fiquei bem feliz. E daí ela vem para dentro e a gente fecha isso aqui. Eu queria mostrar aqui a polpa, como ficou. Esse imóvel a gente fez todinha, essa mini cozinha gourmet. Aí fizemos uma tampa para proteção, usamos o mesmo cupop que tinha, a mesma pedra que a gente está usando na mesa e na churrasqueira também, é o calacata, o quarto. É uma pedra super dura, resistente para barco. Aí, aqui nós colocamos uma cervejeira própria para barco também, aqui vai uma lixeira e um móvel. E agora a gente vai mostrar a parte de dentro. E foi quando o meu cliente pediu toda a decoração com o laranja daquela marca francesa Hermès. Então eu pedi ele. Como eu já tinha falado, as caixas de som estão todas aqui. Já tinha mostrado em outros vídeos também, que aqui ficaram todas as caixinhas de som para não aparecer nada. Olha, aqui a mesinha em acrílico, com um puff em corda náutica, que ele é super funcional, dá para usá-la para fora também. Eu vou mostrar o lift da TV, como ficou lindo. A gente acabou de instalar Sky aqui também. Ele sobe bem rapidinho, a gente fez uma tampinha toda em couro, o mesmo couro do baizinho. E do pano do capitão e do painel lá embaixo. Daí com um pouquinho, a gente desliga ele também. Aí, agora a gente vai para o meu show dock, é o barzinho. Que eu tanto sonhei com ele pronto. Olha aqui, todas essas garrafas. A gente tirou medida de todas as garrafas e bebidas que os meus clientes gostam. E para ficar bem certinho aqui nesse móvel de acrílico, a gente está com uma gavetinha touch toda montada já. A gente comprou todas as utensílias de cozinha novas. E fizemos a divisória dela toda em acrílico. Eu quero mostrar a parte que ficaram as taças guardadas, que a gente dá um toquezinho. É um touchzinho. E vem todas as taças em acrílico, as tacinhas todas personalizadas, com o nome do barco. De vários modelos de vinho, champanhe, uísque, água, drink. Conseguimos guardar todos os utensílios de cozinha aqui. Esse móvel ficou bem grande. Ele vai até ao fundo. Aqui, esse guarda-corpo, a gente aumentou também. Porque ele era super perigoso. Ele era pela metade. Então, isso eu me preocupo muito em relação à segurança dos meus amigos, dos meus clientes também. Esse painel aqui, a gente revestiu ele todo em couro. Fizemos uma estrutura toda nova. Para deixar a sala mais aconchegante. E eu acho que ficou super bonito também. É o mesmo couro que a gente está usando lá em cima. E aqui é um pedido do meu cliente, que foi feito um porta-retrato dos dois sócios do barco. E as cores Tiffany's que a gente está usando em tudo. Colocamos a TV para cá, a TV era aqui. E as persianas todas novas. Os quadrinhos, os móveis soltos. E é isso. Ah, essa geladeira aqui, ó. Ela foi mudada também. Esse daqui era um móvel fechado. Era uma geladeirinha bem baixinha. E tinha um micro-ondas em cima. A gente super adaptou e super deu certo. Os quartos. Todo com enxoval novo. Todos os revestimentos de couro das paredes. Tudo novo. Estava todo infiltrado com água. A gente arrumou. E revestimos tudo novinho. E o banheiro. E o banheiro. Está indo e está trancado. O banheiro. Vai! E o banheiro. A gente colocou toda a pastilhinha em verde-água, em tons Tiffany também, para combinar com toda a decoração aqui debaixo, né? Nossa boba. E, ó, esse acrílico foi todo feito da tampa da patente, porque estava todo estragado, todo. A gente fez assim em tempos super rápido. Ficou lindo, perfeito. E todas as tolinhas bordadas com o nome do barco também. Aqui também. A gente só deu um toque. Fizemos uma cama. Solário de proa. Antes, aqui, os colchonetes eram uma coisa bem reta, assim. E o que eles queriam era apoio para deitar, para ficar se bronzeando. Então, o que eu fiz? A gente trocou todo o estofado. Fizemos uma cabeceirinha. Essas costuras aqui, elas foram feitas em todos os sofás externos do barco. Lá no sofá de trás e no do Fly também, para ficar tudo combinando. Uma linguagem só. E daí a gente levanta aqui, prende. E daí pega só o botinho. Aqui, a gente fez todas as caquinhas das defensas com o nome do barco, na cor do barco, que a gente está usando tudo em cinza. E uma coisa que, tipo, o meu cliente pediu muito, foi assim, para você estar lá na popa, ter som lá. Quando você entra no cockpit, você tem som. Tipo, você não pega o som da popa e ouve no cockpit. E aqui na frente, tipo, ele queria que andasse pelo barco todo e o barco todo tivesse som. Então, foram colocadas essas caixas aqui, ó. Então, você está aqui no Solário de Proa e você fica com o som aqui. Tipo, a festa está rolando lá, mas, tipo, aqui, quando você vem, não faz... Tipo, não tem som. Tem som no barco inteiro. Isso daqui foi um espetáculo. Tipo, não tem som. Tipo, você fica com o Arsenal de Proa e você vai. Tipo, você reflete muito a história. Tipo, você está rolando lá, mas, tipo, eu não square fällt lá, mas, tipo, eu não tenho nada que dizer. Tipo, você está sucéquentsico com a денег para quando você está. Tipo, vocêει essa coisa que não está no volleyball do alcancezinho, mas em 루�quenses dan o tempo de trás da sua parte. E o que eu estou tentando dizer sobre mim Eu não vou me ver, girl, if I'm acting like something E o que você tem que dizer sobre mim Don't you see that I'm real, if I'm acting like something E o que você tem que dizer sobre mim Don't you see that I'm here to say You should start just with me I don't need a new opponent to say you're so You should start just with me I'm waking up and fall for the sake of something Don't you see that I'm here to stop I didn't even let me Oh I don't need a mental Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query